O seu projeto missionário tem uma visão clara? Ou você como missionário e missionária tem uma visão clara? Bom, meu nome é Felipe Bittencourt, especialista de marketing digital e o criador do curso de marketing digital completo para missionários. E hoje eu quero falar com você sobre visão. Se o seu projeto missionário tem uma visão ou se você como missionário ou missionária tem uma visão. Existe uma coisa que move as pessoas muito mais do que dinheiro, muito mais do que qualquer outra coisa. É ter visão. Uma visão, quando existe uma visão e as pessoas abraçam aquela visão, as pessoas fazem qualquer coisa por aquilo. As pessoas se doam por aquilo, as pessoas trabalham de graça por aquilo. Então ter uma visão para um projeto, para algo que você for realizar é super importante. Mas o que é uma visão? O que é ter uma visão? A visão é um objetivo. É aquilo que você determina como objetivo para ser cumprido. Tanto que a visão é maleável. Por exemplo, se você tem a visão de um objetivo claro de conquistar alguma coisa ou de fazer alguma coisa, depois que aquilo foi conquistado e feito, você precisa mudar a sua visão. A sua visão precisa ir mais longe, se expandir. Então a visão é mutável. Ela muda ao longo do tempo de acordo com o que você vai alcançando os seus objetivos. E o seu projeto missionário ou você como missionário, você precisa ter uma visão clara. Porque a visão é o que vai te motivar a acordar de manhã, a levantar da cama, é o que vai te ajudar no dia mau, quando o dia estiver ruim, é o que vai te ajudar quando tudo estiver errado, é o que vai te lembrar do que você precisa fazer e por que você está naquele lugar. O seu projeto precisa ter uma visão clara, uma visão objetivo. E esse objetivo e essa visão precisa estar realmente exposto para que todo mundo que participa daquele projeto esteja vendo e relembrando aquela visão diariamente. E você, como missionário, precisa ter uma visão na sua vida, naquilo que você tem feito. Também isso tem que estar exposto para que você relembre isso diariamente, para que você não desanime, para que você sempre tenha coragem, para que você sempre tenha ânimo para continuar. A mesma coisa aconteceu na vida de Abraão. Quando Deus chegou para Abraão e falou sobre a descendência dele, que ele teria um filho, aquilo foi uma visão que Deus estava para Abraão. Então Abraão, naqueles momentos difíceis, naqueles momentos de dificuldades, ele lembrava da visão, daquilo que Deus deu para ele, ou o que a gente chama de a promessa, que Deus deu para ele. Então isso motivava ele, fazer com que ele acordasse, fazer com que ele quisesse viver um dia após o outro para ver aquele objetivo concretizado. Assim foi a vida de Moisés. E Moisés, a gente tem um exemplo em que a visão mudou, porque o primeiro objetivo de Moisés que Deus tinha dado para Moisés era ele libertar o povo. Então ele libertou o povo. Depois, a outra visão que Deus deu para ele foi levar o povo até a terra prometida. Então a gente vê o objetivo sendo alcançado e a visão sendo mudada, porque o objetivo foi alcançado. Então você como missionário e missionária, e tem o teu projeto, missionário, participa de um projeto, você precisa ter uma visão. O seu projeto precisa ter uma visão. Uma visão onde vai ser exposto o objetivo do seu projeto de forma clara, para que você alcance esse objetivo, para que as pessoas trabalhem em prol desse objetivo. Mas principalmente, para que você, no dia mau, no dia ruim, você olhe para a visão e fale, não, eu tenho um objetivo claro e eu vou alcançar isso. E tudo que você fizer no seu projeto, na sua vida, vai ser em função daquele objetivo. E alcançando aquele objetivo, aquilo vai se expandir. Inclusive, quando a gente fala sobre visão, a gente tem aquela coisa das empresas, né? Visão, valores, missão. A visão é o início, é o principal que molda todo o resto, que molda a missão, que molda os valores, que molda o que a empresa vai precisar fazer. Porque não importa o que você faça, se a visão está clara, se a visão está ali, o objetivo, ele é exposto e claro, tudo que você for fazer é em função daquela visão. Então, qualquer estratégia que você for fazer, qualquer planejamento que você for fazer, é em função da visão. Então, você como missionário, se você hoje não tem uma visão, teu projeto não tem uma visão, você precisa parar agora e colocar no papel e falar, qual que é a visão do meu projeto? Qual que é a visão da minha vida como missionário? O que é o que me motiva? O que eu tenho como objetivo? Onde eu quero chegar? O que eu quero alcançar? E a partir disso, você vai moldando todas as estratégias do seu projeto, todas as estratégias que você vai ter que ter. E você lê aquela visão, deixa claro na sua mente aquela visão, para todas as pessoas que trabalham com você, é muito mais fácil você alcançar esse objetivo que você quer. Então, para agora aí, determina a sua visão, deixe claro onde você quer chegar, os objetivos que você quer alcançar e faça tudo em prol para que isso seja feito. Ok? Então, esse é o meu desafio para você hoje. É descobrir qual que é a sua visão, qual que é a visão do projeto que você faz parte, para que você consiga saber exatamente onde você quer chegar. E chegando na visão, você constrói uma nova visão para um caminho mais longo, mais alto, mais realmente desafiador e você alcançar resultados ainda maiores. Ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.